Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Outra semifinal Meu Deus do céu Vai dar merda, vai dar merda E aí? Já decoraram lá atrás? Big Mike começa a semifinal insana Aqui não tem amizade, aqui não tem coleguismo E que se foda a amizade agora, mano É rima improvisada, batalha de sangue Soltando a DJ Aí Oi Pode puxar se quiser Aí, 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 aí Bota em duas opções Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou você veio pra bater? Ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É, ou pra matar ou pra morrer Ainda tô sendo generoso E dá duas opções pra você Mas depende de você Quanto cê vai reagir? Se você vai embora ou capaz de tirar daqui? Eu acho que não Mas eu não vivo de impressão Eu sou artista, eu sou da rua Então eu vivo de expressão Conexão que eu tenho com o rap É como coração Isso é sentimento E a batida é só uma acompanhação Cê tá na altura Cê vive de pressão Cê não vive de expressão No Instagram com impressão É assim que cê trabalha Nas batalhas Mas se atrapalha Quando trombo um MC Com flor mais canalha Tudo bem Cê falou que cê deu duas opções Mas isso daí eu não escolho não Cê resta o pó Porque como que eu vou escolher Duas opções? Se Marechal já me ensinou Que o caminho é um só Só que aí você tem que parar Para ver Você quer ser o Marechal Ou você quer ser você Eu não vivo de impressão Disse eu não vivo não Comecei por amor ao rap Não tinha visualização Não tinha visualização E agora cê tá na tela Cê só vive de pressão Cê só ganha com panela Raê Sem maldade Pra mim não tem qualidade Quando traz um verso Eu percebo que nunca é de verdade Vamos colocar essa expressão Que eu só vivo de panela Cê vai explodir a tampa Ou você vai estourar com ela Responde aí pra mim Deixa eu te dizer Não é questão de panela E ser a capacidade de vencer Não Eu faço diferente E é sem picuinha Da panela eu tiro a pipoca E eu monto a minha Filhão Já que cê pra mim É só um pipoqueiro Nunca vai trazer no verso Um sentimento mais cabreiro Aí Aí Pode pá Aí Aí Realmente a panela é milho Isso foi explicado Porque você dá milho E vive queimado Na quebrada O seu filme tá queimado E já era Então vai embora Mas pelo menos Deixa inteira Não Deixa inteira Na tela É sem problema Sem maldade Ser ramela Não faz rap no sistema Isso tá nas minhas artérias Pra quebrar as algemas Mas cê vai comer pipoca Só que me assistindo no cinema Epa Salve 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 família Semifinal pesadíssima Big Mike atacou Apolo respondeu E você de casa decide mano Votação na tela Quem levou o primeiro round Vamos aqui Vamos aqui Vamos Por favor Fica um pouco mais pra frente E você um pouco mais pra trás Isso aí Vou de compreensa peita meu amigo Nas lojas aldeia Tô brincando familiar É a loja da BDA Todo mundo mano Tem que tá ciente Que as peças estão Pela metade do preço Por que mano Estamos nas últimas E vamos lançar a coleção nova Em breve cara Então corre lá mano Porque essa coleção É histórica Não vamos fazer mais Nenhuma peça igual Tá Então quem comprou Comprou E daqui uns 10 anos Vai poder vender essa peça No leilão aí ó Só Deus sabe Tá ligado Então mano Tem bucket Gorro Camiseta Chinelo Shoulder bag Tudo pela metade do preço Boné também Certo Corre lá Loja.batralha.deia.com.br Uh Quem levou o primeiro Um a zero Apolo Terminou Começa Yeah DJ do França Soltando as mais bravas A fé Criminal hein Ai Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Que esse beat é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Geral 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 Ah Ó Yeah Yeah Aí Não vou falar que tem panela Pra você na aldeia Em questão de panela Eu desejo as nossas duas cheia Com comida Com fratura Pra gente poder comer Se alimentar E quem sabe Fala que o rap Já vai vencer Mas tudo bem Na base Eu já deslizo Vou matando você Minhas rimas Eu priorizo A vitória Eu viso Mas uma coisa Eu analiso É que infelizmente Eu te ganho Hoje eu arranco Seu sorriso Não arranco Meu sorriso A vitória Você não visa Talvez você parcela em crédito Caso você tenha um visa Precisa disso aí Pois isso não é valor Vou fazendo a rima boa Isso é tudo com amor Nós quer a panela cheia Nós quer a panela cheia Que é de todos os irmãos Por isso que hoje eu olho E te enxergo nessa situação Só que se quer panela cheia Eu quero também Mas eu vou encher a minha Sem tirada de ninguém Sem tirada de ninguém Nem muito da sua quebrada Mas você fala de cartão Você é cielo Arruma nada Sai da minha frente Suas rimas é uma marmelada Porque tudo que você fala No mic é palhaçada Às vezes é só na natação Não precisa dar o passo Eu não arrumo nada E sou melhor no que eu faço Então deixa eu falar pra você Já era o Malcolm Phelps Você vai sair daqui Vai assistir um Shrek Que porra de rima foi essa? Eu até ia levar a sério Mas não deu Foi engraçada a beça Porque você viu Que o Bid Mike Tá fazendo curso toda semana Parabéns com esse inglês Que você aprendeu Com o Joel Santana Aê Foi com o Joel Santana Mas se você analisar A rima é velha E não é bacana Você tá igual o Joel? Ah não, não tá não Porque você fala inglês Só não comanda uma seleção Eu não quero comandar uma seleção Porque meu sistema tático Eu não deixo pra depois Te mato no bate e volta Com as rima que dá revolta Meu esquema tático É só o 4-2-2-2 4-2-2-2 Mas foi um 2 a mais Calma aí rapaz Cê quer ganhar o jogo Com guerra ou com paz Cê falou de Santana Eu até posso ser Só que hoje não é Joel Na frente coloca o Tele Eita danado! Referências! Família! Votação já está valendo Quem ganhou o segundo round Participem! Gostou dessa rima pobre? Não sei por que veio o Shrek Olha só Traz mais gelo Traz mais gelo Se inscreveu aí mano Pode trazer irmão Traz mais gelo Traz mais gelo Traz um índio Valeu demais irmão Mais um índio pesado Da nossa tribo Ok? Vamos que vamos Ave Maria E deu a polo finalista Palmas pro Big Mike Máximo respeito Fica por aqui Fica por aqui Demorou Demorou